Já se deparou com alguns jogos que não tem a opção de você personalizar os controles da forma que você quer e aí você é obrigado a jogar com o mapeamento padrão do jogo? Já ficou chateado porque o jogo não tem opções de você configurar o controle da forma que você quer e aí, enfim, tem que jogar da forma que está lá e pronto. Bom, se você já passou por isso, fica ligado no vídeo aí que eu vou mostrar uma forma de você configurar qualquer jogo da forma que você quiser o controle, beleza? Fala galera, aqui é o Beloni e hoje eu vou passar para vocês aqui uma dica muito legal de como você configurar o teu controle em qualquer jogo da forma que você gosta de jogar, ou seja, o mapeamento padrão do controle do jogo ele vem de um jeito, às vezes não dá para mudar pelo jogo, mas eu vou mostrar um atalho bem legal aqui que você pode utilizar e criar vários tipos de controle, personalizar vários tipos de controles aí e você deixa pronto para quando você for jogar o game ficar da forma que você quiser. Essa dica, na verdade, quem me deu ela foi o Felipe Oboemias, o nosso grande Felipe. Inclusive, vou deixar aqui no comentário afixado, vou deixar o canal dele, dar uma passada lá para vocês conhecerem. É o cara que eu respeito para caramba dentro do AV, dentro do automobilismo virtual, é o cara que eu aprendo muito com ele. Então, vale muito a pena você passar lá e conferir os vídeos dele. Vou deixar aqui tanto o canal do YouTube quanto o canal da Twitch, ele faz umas lives lá e é muito bom você passar por lá e pegar algumas dicas essenciais para você que gosta de jogar aí o automobilismo virtual. Bom, vamos lá. Esse jogo aqui, o The Crew mesmo, ele vem com um mapeamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele vem com um mapeamento da seguinte forma. Ali nós temos ali o passar marcha no RB e reduzir no LB. Não dá para trocar isso aqui, não tem opções de controle dentro do jogo. Não dá para trocar. Para mim é horrível. Eu gosto de trocar marcha no A e descer no X. É a forma que eu gosto de jogar, é a forma que eu jogo praticamente todos os games de AV, o automobilismo virtual. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês vão fazer. Beleza? Bom, estou aqui na tela do meu videogame, do meu Xbox. O que você vai fazer? Você vai acessar aqui. Se eu não tiver baixado esse aplicativo, você baixa. Geralmente, acho que ele é padrão, que é o Acessórios Xbox. Você vai entrar aqui no Acessórios Xbox. E aqui dentro, você vai configurar o controle da forma que você quiser. Vou mostrar para vocês aqui que eu já tenho, inclusive, dois tipos de controle já personalizados. Eu tenho aqui o Need for Speed e o The Crew 2. O que você faz? Vou criar aqui um novo, só para vocês entenderem. Você entra aqui em Novo Perfil. Edita o nome do perfil. Vamos colocar aqui o teste, só para a gente fazer do zero aqui com vocês. E aqui você vai mapear da forma que você quiser. Por exemplo, lá no jogo, o botão para subir marcha é o RB. Isso aqui é o A. Você clica aqui. Você primeiro escolhe o botão que você quer mapear, que seria o RB. E escolhe o botão que vai acionar o RB, que seria o A. Então, eu fiz uma troca. Está vendo? O RB veio para o botão A. E o botão A foi para o botão RB, entendeu? E aí você faz com os outros botões da forma que você quiser. Vou colocar aqui. Vou colocar agora o botão X. E agora eu tenho subir marcha no A e descer marcha no X. Está vendo? Já está configurado lá. E aí você pode, por exemplo, igual eu gosto de ter o freio de mão no B. Você troca aqui. Coloca aqui no B. Pronto. Você tem ali o controle da forma que você quiser. E aí você pode configurar do jeito que você quiser. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai clicar em cima do controle que você acabou de criar. Vai colocar aqui em slot 1. E pronto. O controle já está aplicado. Feito isso, é só você voltar no jogo. Vamos voltar no jogo aqui. Pronto. O controle agora já está da forma que você quer. Eu estou com a marcha, subir no A e descer no X. Que fica bem melhor. Fica bem mais divertido de jogar da forma que você já está acostumado. Fica bem mais maneiro. Inclusive estou fazendo lives aí do The Crew 2. E vai sair também um vídeo sobre o The Crew 2. Vale muito a pena você acompanhar. Bom, galera. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desta dica. Não deixe de curtir, de comentar, de avaliar. No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu. Já é.